A tematização burguesa do dólar flerta com algo muito importante. É como se a maioria da população tivesse contas em dólares. Então o sujeito fica pensando que se o dólar bater a 5, aquilo é uma desgraça sobre sua vida, como se ele tivesse uma conta bancária, aqui e sobretudo no exterior, com um milhão de dólares. Não tem, porque nós sabemos, mais de 50 milhões de brasileiros, metade da população economicamente ativa, vive hoje, segundo os dados do IBGE do ano passado, com menos de 500 reais. Se o Brasil importa trigo para fazer o pão e o preço em dólar sobe, os importadores e os padarias e os padeiros e os submercados, etc., ou amargam um prejuízo ou repassam o custo na forma de elevação dos preços. Então nós poderíamos ter, no curto espaço de tempo, uma pressão para a elevação dos preços e, ao mesmo tempo, um desemprego gigantesco, quer dizer, o pior dos mundos possíveis. Isso não se deve só ao ultraliberalismo do Paulo Guedes. Isso é um longo processo que eu vou repetir. Começou com o Fernando Henrique, com o Lula, com o Dilma, com o Temer e agora. É uma continuidade naquilo que é estrutural. E nós ainda temos que ver qual vai ser o tema da safra, porque se a safra aqui tiver alguma ameaça, aí nós podemos ter uma pressão maior sobre os preços internos. Então é claro que afeta. O que eu quero dissipar aqui, Elaine, é a ideia de que o noticiário manufatura uma opinião pública como se eu tivesse a minha conta bancária, um milhão de reais, e não pudesse mandar o dinheiro para fora, porque a conta de capitais aqui é aberta. A burguesia pode mandar para fora o quanto ela quiser. Entendeu? Repete livremente esse assalto ao Estado. E o Banco Central, então, tem que vender dólares para dar uma estabilidade mínima para a moeda nacional. favorecendo os burgueses que colocam o dinheiro para fora, em dólar, e penalizando o Estado. O Estado tem que segurar onda. Então, claro que no limite afeta o povo, mas o povo já está sendo afetado, em primeiro lugar, por uma taxa de desemprego gigantesca. Segundo, por uma queda extraordinária dos salários, que confirma a tese de Rui Mauro Marini sobre a superexploração da força de trabalho. E não há o menor indício no curto prazo, e nem no médio, e eu diria nem no longo, de recuperar isso. De tal maneira que se nós tivéssemos o dólar a três, e mesmo uma certa recuperação do emprego, os salários não subiriam. E o trabalhador vive de salário, e agora vive com um salário, entre aspas, de 500 reais. São 50 milhões de pessoas. Os funcionários públicos, policiais, etc., estão há cinco anos sem reajustes. Cinco anos. A inflação continua exercendo pressão e corroendo o salário. De tal maneira que todo o debate, o chamado debate da mídia, é um debate para manufaturar a opinião pública, no sentido de colocar atenção sobre uma questiúncula, isolada do concerto geral, como se você pudesse ouvir só o violino na orquestra. Mas não, tem que ouvir toda a orquestra, não dá para isolar. Então nós temos que ter muita atenção com isso. Todo noticiário econômico é um noticiário fetichista destinado a abobar a opinião pública. E colocar lá os economistas para dar explicações parciais ou completamente estapafúrdias, todas elas destinadas a permitir-se mega assalto ao Estado, que já está em curso. Então, quando no ano passado eu disse que ia ter, que nós sofreríamos um assalto contra a moeda nacional, é porque a burguesia olhou os 370 bi e disse que nós vamos pegá-los. Nós não vamos deixar para essa massa de proletários aqui no Brasil. Essa gente tem que morrer, é isso que a burguesia pensa. Eles têm uma tremenda consciência de classe. Eles não têm problema de ordem moral. O moralismo habita as hostes de uma esquerda que está desmiolada. Primeiro que fica preocupado com esse negócio que o Paulo Guedes, o aspecto moral de que as empregadas domésticas não estão mais indo para a Disney. Disney é um horror, né? É um gosto muito deteriorado. O sujeito que manda um filho para a Disney está castigando, está punindo o rapaz. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas, segundo, ele está dizendo algo muito claro da razão burguesa. Ele tem consciência de classe. Todos esses que ficam criticando o Guedes ficam a partir de um ponto de vista moral. Mas isso para a burguesia não tem a menor importância. Isso serve para fazer a famosa crítica facebookiana. Inútil. E é zero. Não tem importância. A importância são os sindicatos ter clareza do que está acontecendo. Uma greve dos petroleiros, como nós estamos vivendo aí. Está mostrando o assalto ao Estado. Esse grande ataque contra a Petrobras e o petróleo que começou com o Fernando Henrique Cardoso, com o Lula, com o Dilma, com o Temer e segue a todo vapor. Essas são as questões essenciais. Agora, é claro que o conserto do ultraliberalismo do Paulo Guedes, Helene, está mostrando que o ultraliberalismo não pode entregar aquilo que prometeu. O que era o que ele prometeu? Emprego, salário, modernização econômica, abertura do país, felicidade para todos. Não pode. No terreno da economia, está aprofundando absolutamente tudo. No terreno da moral, Moro está aí mostrando as misérias, se protegendo o Flávio Bolsonaro, as milícias, etc. Tampouco pode entregar. Não pode renovar o sistema político. Está chafurdando aí com o Congresso Nacional, o STF, que protege seu filho, etc. Tampouco pode renovar a república. E no terreno da economia, que é a sobrevivência da maior parte do povo, o tema do salário e dos preços, ela é essencial. Não é esse mimimi petista que voltamos ao mapa da fome. O brasileiro tem um grau de obesidade terrível, está comendo mal, e uma parte agora não está comendo. O congelamento dos salários nas estatais, serviços públicos e no setor privado é gigantesco. Então, é uma hora muito grave do ponto de vista da economia. E essa é uma manifestação dessa nova fase de acumulação rentística do capitalismo dependente no Brasil e na América Latina, que tende a se agravar. Esse é o problema essencial. O que está acontecendo no Brasil? Está acontecendo que a burguesia está tomando de assalto ao Estado, fazendo um mega assalto ao Estado. Eu vou situar a questão do dólar, mas primeiro, ela está multiplicando a dívida pública, que esse é o epicentro da República Rentista. Segundo lugar, o país está numa recessão gigantesca, sobretudo no setor industrial. E essa regressão industrial, que mostra o raquitismo da fração industrial do capital, incapaz de lutar contra uma política que a extermina, mostra que a chamada burguesia brasileira tem papel nulo na dinâmica nacional, e sobretudo na Revolução Brasileira. Terceiro, fruto da política aplicada desde o segundo mandato da presidente Dilma, o Brasil entrou numa gigantesca recessão. Por isso que a taxa de inflação baixou e a taxa de juros idem. Elas vão para e passo. E podem baixar ainda mais, porque tem uma deflação internacional e tem, sobretudo, uma capacidade ociosa na produção brasileira gigantesca. Então, a elevação do dólar significa, em primeiro lugar, que a burguesia vai assaltar aquelas reservas. Lembra daquelas reservas de 370 milhões, que era o orgulho petista da estabilidade da república burguesa? Está sendo consumido gradualmente pelos capitalistas brasileiros, que fazem um ataque à moeda para assaltar aquelas reservas. Como que se dá esse assunto? Isso. Já vamos chegar lá. Essa consciência ingênua, segundo a qual 370 era uma estabilidade da vida do brasileiro comum, não era. Aquelas 370 bilhões de reservas, elas são uma estabilidade para a burguesia brasileira. Não tem nada a ver com o povo, com você que está me ouvindo. Coisa alguma. Não importa a sofisticação da explicação dos economistas. Aquilo era uma reserva que tinha que, em primeiro lugar, dar conta do grau de endividamento das empresas. Algumas nacionais e estrangeiras. E porque aquele colchão é para isso que serve, para ter dólar barato para a burguesia buscar. Então, nesse contexto em que nós nos encontramos, o contexto de alta recessão, desemprego gigantesco, significa que não tem uma pressão dos preços, porque a massa não consome. Já de cara. Isso é uma explicação de caráter keynesiano elementar básico. Agora, a elevação do preço do dólar aqui significa que os custos daquilo que se produz aqui, de todas as matérias-primas intermediárias do setor industrial, ou mesmo do trigo que nós importamos da Argentina, dos combustíveis, etc., tem que ser pago em dólar. Então, a pressão sobre o dólar continua. E os importadores precisam, e os industriais aqui, o latifundiário que paga fertilizantes e tudo mais, que é tudo produto estrangeiro, precisa pagar com a verdinha, com o dólar. E, portanto, o preço fundamental deles é a taxa de câmbio. A desvalorização favorece os exportadores. Num contexto, eu acho que nós estamos terminando aí o ano com um déficit na balança comercial, se eu não estou equivocado. Tenho que checar isso aí. Então, nós estamos no pior dos mundos possíveis, que é uma recessão gigantesca, portanto, não tem uma pressão nos preços de demanda, uma elevação do dólar que coloca o capitalista em polvorosa. E ele sabe que ele tem uma reserva, assaltar o Estado através do Banco Central. Por isso que o Banco Central está toda hora vendendo dólares, para supostamente estabilizar, como isso dependesse da sorte do brasileiro. A sorte do brasileiro não depende da taxa de câmbio, depende do conjunto da economia. Nós não podemos isolar essa variável e começar a discuti-la como se o futuro de amanhã nós estivésse intimamente vinculado apenas a essa variável. O conjunto da economia assumiu essa característica rentística e esse assalto contra a moeda nacional tem um vínculo estreito com esse assalto ao Estado e uma nova espiral de endividamento do Estado brasileiro. Possivelmente, aumentando a dívida pública, mas sem excluir um desastre de dívida externa, tal como nós estamos vendo na Argentina. Obrigado. Obrigado.